Sete estados mais o Distrito Federal já tem os terrenos para construir a Casa da Mulher Brasileira. A casa é um centro integrado de atenção à mulher e faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, que vai investir 305 milhões de reais até o fim do ano que vem. Nesta cerimônia foi dada a largada para a construção da Casa da Mulher Brasileira. Os primeiros oito terrenos foram transferidos pela União para a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Os oito terrenos transferidos estão nos estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia, além do Distrito Federal. Na próxima semana, mais dois estados vão receber terrenos para a construção de casas da mulher brasileira. São eles Roraima e Amazonas. Até o fim do ano que vem, todos os estados vão receber os terrenos. Estão previstos quase 116 milhões de reais para a construção das casas da mulher brasileira em todos os estados e no Distrito Federal. Cada unidade deve receber em média 4 milhões e 265 mil reais. O dinheiro também vai ser utilizado para a compra de equipamentos e a manutenção dos prédios. A Casa da Mulher Brasileira vai reunir no mesmo espaço delegacias especializadas de atendimento à mulher, juizados, varas, promotorias e defensorias, equipes com psicólogas, assistentes sociais, sociólogas e educadoras e qualificação profissional. As mulheres vítimas de violência ainda poderão permanecer na Casa da Mulher por até 20 dias para se proteger do agressor. A Secretaria de Políticas para as Mulheres também prevê uma central de transporte para buscar as mulheres vítimas de violência em qualquer lugar em que elas estejam na cidade. A minha expectativa é que primeiro o acesso das mulheres seja absolutamente melhorado, qualificado aos serviços e que as medidas protetivas solicitadas pelas delegadas para a proteção das mulheres seja expedido em curtíssimo prazo de tempo, porque lá dentro, e que os serviços não percam mais as mulheres. A área dos terrenos transferidos hoje soma cerca de 62 milhões de metros quadrados, o que equivale aproximadamente a quatro estádios de futebol.